Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro Livro. Hoje eu vim contar para vocês qual será a minha meta de leitura para o mês de dezembro. Eu separei 5 livros para ler agora em dezembro e eu espero muito conseguir ler esses 5 livros que eu separei aqui porque tem alguns deles aqui que já tem um ano inteiro que eu estou arrastando para ler e eu espero agora em dezembro fazer a leitura desses livros. E antes de mostrar para vocês quais serão esses livros, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não segue Adoro Livro no Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui para vocês e também tem um link no box de informação, tá? Se for adquirir qualquer um desses livros que eu mencionar aqui hoje ou qualquer outro item no site da Amazon, não se esqueça de adquirir com o meu link que assim você ajuda muito no crescimento do canal e não paga nada mais por isso. O link também vai estar aqui no box de informação, tá? Agora vamos lá que eu vou contar para vocês quais serão aí os livros que eu pretendo e quero muito ler agora no mês de dezembro. Como eu disse para vocês, eu separei apenas 5 livros porque eu não quero me atolar de leituras agora no mês de dezembro e sempre aparecem leituras de trabalho, então eu tenho que dar prioridade, né? Eu preciso dar prioridade para os livros de trabalho. Então eu separei aqui 5 livros que eu quero ler muito agora e conforme for entrando aí ou o gosto for mudando, eu depois conto para vocês no vídeo de leituras do mês, tá bom? Um dos livros que eu quero muito ler agora em dezembro é A Metade Perdida da Brit Bennett. Eu li recentemente As Mães, foi uma leitura muito gostosa. Eu gostei muito de ler As Mães e agora eu quero muito ler A Metade Perdida também porque todo mundo que leu As Mães ou que leu apenas A Metade Perdida fala que é um livro muito, muito bom que chega a ser muito melhor do que As Mães. Então se eu já gostei de As Mães, eu acho que eu vou gostar muito também de A Metade Perdida. Então está aqui uma das minhas leituras para o mês de dezembro. Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que achou, tá? Separei também para ler, eu tenho o nome da Chaniel Miller, é uma autobiografia da autora, ela conta aí a história dela durante, se eu não me engano, a faculdade onde ela sofre abuso e aí ela vai relatar tudo. Então estou com bastante curiosidade aí em ler esse livro, então está aqui. Vou ler agora em dezembro e depois eu conto para vocês o que eu achei, tá bom? Vou ler também Guerra de Anjo da Aline Silvestre, é o segundo livro. O primeiro livro se chama Sangue de Anjo. Já tem resenha lá no Instagram, vou deixar o link aqui no box de informação. Então também vou ler agora Guerra de Anjo e depois vai sair resenha também no Instagram, tá? Então fiquem de olho por lá, porque tem bastante resenha lá, livros que eu não vou trazer para cá, tá gente? Então corre lá no Instagram e fiquem de olho lá, porque sai bastante resenha escrita por lá também. Não consegui fazer a leitura dele em novembro, vocês escolheram, pediram para eu ler em novembro e eu não consegui nem pegar nele, mas agora em dezembro sai a leitura de Kindred. Eu tenho certeza que agora em dezembro eu vou ler, porque eu já vou começar ele assim, bem no início. Vai ser minha primeira leitura agora de dezembro, então logo logo eu volto aqui e conto para vocês o que eu achei, tá? E por último aí, que eu também coloquei nas minhas metas aí de dez livros para ler até o final do ano, eu vou ler Não Confie em Ninguém, do Charlie Donnell. Se eu não me engano, é o terceiro livro publicado dele, eu já li A Garota do Lago e Deixada para Trás, então agora eu vou ler Não Confie em Ninguém, que muitas pessoas falam que esse é um dos melhores dele, então eu estou bem curiosa e ansiosa para fazer a leitura dele também. E é isso, gente, esses são os cinco livros que eu separei para ler agora em dezembro. Se você já leu algum desses livros ou tem muita curiosidade em ler algum deles, conte aqui nos comentários, por favor. E aproveita também para me contar aí quais serão os livros que vocês querem muito ler agora em dezembro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.